Oi gente, um bom dia pra vocês. Olha aqui gente, meu jardim. Eu tô indo ali, o Oswaldo tá pegando a silagem ali pra tratar das vacas, né? Deixa eu fechar aqui a porteira. E eu vou mostrar aqui pra vocês o silo que a gente fez. Já tá acabando já, gente. A seca aqui tá terrível, né? Uma seca muito longa. Tá em praticamente todo o nosso estado aqui, né? E aí a gente não conseguiu. Se vocês lembram aí, vocês que me acompanham na época, não conseguimos vender a rocinha de milho que a gente tinha dado por perdida. Mas a gente fez um pequeno silo, né? Isso daí foi muito bom, foi muito importante. Então por isso que a gente fala, né? Deus sabe de todas as coisas. O porquê que a gente não tinha conseguido vender, que a gente ia precisar mais pra frente, né? E ele tá aqui já pegando pra tratar das vacas. Pra vocês verem, já tá acabando já, gente. Ele vinha bem aqui na frente, ó. Aí ele pega aqui, coloca nessas vasilhas aqui e leva pras vacas. Tá muito cheiroso, gente. Tá bem cheiroso. Osvaldo, dá um bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Aí ele tá aqui pegando, gente, e vai levando ali pras vacas se alimentar. Tá ajudando bastante a gente, ajudando bastante mesmo, porque é o alimento que a gente tá tendo pras criação. A gente tem cana também, né? Ali no fundo do sítio, mas a gente tem que tá controlando aí a alimentação, né, gente? Pra não acabar tudo de uma vez. E as previsões de chuva aqui, por enquanto, nada. Pela meteorologia, gente, vai ser só em outubro, né, Osvaldo? É, dizem que é só em outubro, gente. Então a gente tem o mês de setembro quase que inteiro aí pela frente ainda, né? Aí a gente vai terminar. Esse aqui dá pra o quê? Mais uma semana? Mais uns quatro dias, né? Mais uns quatro dias? E aí a gente vai entrar na cana, né? Vai. Ainda bem que a gente tem um pouquinho de cana. A gente tem poucas criação, pessoal. Poucas criação mesmo, né? Mas mesmo tendo poucas criação, pra poder alimentar elas, né? Aí ele vai levar só essa uma. É uma alimentação controlada, gente. Se for dar pra elas, esse montinho que vocês viram que ficou aí, elas ficam praticamente de uma vez só. Então a gente tem que ir controlando a alimentação aí. É só um pouco, pessoal. É mais assim pra gente ter leite, né? Pro nosso consumo. Quando dá... Que tem às vezes duas vacas, né? Que tá dando leite, eu faço queijo. Às vezes eu vendo, né? Mas é mais pra casa mesmo. Requeijão. Como vocês viram aí que a gente faz. Tá? É poucas criação mesmo, né? É que a nossa cítia é quase toda de seringueira, né? Então a pastagem é pouca. E nessa seca que nós estamos vivendo aí, né? Então tem que ter esses cuidados aí. Tem que ter um trato pra elas, né? Essa daqui, ó. Logo vai criar. Acredito que lá pro final do mês, começo do mês que vem, ela já vai criar. Tá bem bonita. Nós estamos tirando leite, gente, Leite de uma vaca só. Tá dando um pouquinho leite. Dois, três litros aí, né? Mas é que a gente também aparta o bezerro à noite, né? É só mesmo pro nosso consumo. Tem o touro, que é pra tá aí fertilizando as vacas, né? Quando precisa. Ele enche as vasilhas, pessoal, e vai deixando um em cada lugar, né? Pra não ficar amontoado, pra elas não ficarem brigando, né? O certo é ter cocheira, né, gente? Mas como as que é assim, meio improvisada, a gente já teve já, gente. A gente já mexeu com leitaria, né? A gente já teve a cocheira delas, né? Tudo certinho. Era de bloco, cimento, assim. Coisa bem feitinha mesmo. Mas como a gente parou, a gente acabou desmanchando, né? Oswaldo desmanchou. E agora, precisando de tratar, ele tá colocando nessas vasilhas. Aí, ó. Coloca um pouco em cada lugar, pra elas não ficarem brigando, né? Esse daqui é do cavalo? Ó, tem o cavalinho ali, gente. Ele coloca um pouquinho aqui pra ele. Leva lá, então. Pode ir. Ó, pra vocês verem. Mesmo assim, elas ficam intrigando um com a outra. Ó, essa que tem chifre, ela acaba tocando, ó. Ela toca as outras e ela fica ali sozinha, bonitona, né? Oswaldo colocou aqui agora, gente. Daqui três horas, já não tem mais nada. Elas já consumiram tudo, ó. Então, é isso aí. Mostrando um pouquinho aqui pra vocês, na nossa lida da manhã aqui. Dando um pouquinho de estilagem aqui pras nossas criação. Ah, gente, eu não mostrei pra vocês. Essa anuvilha preta aqui, ó. Ela também tá mojando, ó. Tá? Eu não sei, a gente não sabe quando foi que ela pegou cria, né? Então, a gente não marcou. Porque, geralmente, a gente marca, né? Mas ela já tá fazendo o obre ali. Bem bonita ela. Então, logo a gente tem mais bezerrinhos, né? Então, logo a gente tem mais bezerro. Então, logo a gente tem mais bezerro. E aí? Então, logo a gente tem mais bezerro. E aí? E aí? E aí?